Deixa eu ver, deixa eu ver, se parece. Não parece, uai? Deixa eu ver. Aí, ó. Parece, parece, uai. Parece, não é idêntico, uai? Parece. Parece um pouquinho, pô, o olho na pele. É de onde esse moleque aí? Não sei, pai, eu só escuto no YouTube. No YouTube? Direto eu escuto. Caralho, parece o bó do Catarina, cara. É MC de verdade, né, que vocês não terem andar aí, né, hoje em dia, não. Caralho, uai. Caralho, uai. Caralho. Aí. Esquece. Esquece. Vou começar a cantar, uai. Já, eu já chamo só, já é do bó do Catarina. Esquece, hein, eu mesmo. Aqui, eu faço o que muta. A minha perfeição, a noturna, piada. Ok. É de bandida, né, pai? Esse é louco. Vambora, olha lá. Vambora, família. Respeitou. Aí, ó. O Catra? Caralho. Aí, você só sabe o cara, já, vi. Caralho, já era, viu? Tá todo mundo aí, pá. Olha lá. Eu vou querer, não, mas eu acho que é, mano. Eu nunca vi pessoalmente, entendeu, pai? Ai. Ai.